O Mastros da Sorte trouxe a premiação que você estava esperando O Massaveio 1.6 Total Flex É isso mesmo, é um utilitário pra você mudar de vida O Massaveio 1.6 Total Flex É um utilitário pra você mudar de vida No terceiro prêmio tem 5 mil reais No segundo prêmio tem uma moto Honda Fan como sugestão de 5 mil reais No primeiro prêmio tem mais 5 mil reais Na rodada premiada são 10 rodadas de 500 reais E toda premiação é líquida de imposto de renda Comprando o seu Mastros da Sorte você cede o direito de resgate do título A Federação Cearense de Taekwondo Mastros da Sorte, transformando os seus sonhos em realidade